Fala família! E aí, como é que cês tão? Hoje eu tô aqui, né, com uma imagem diferenciada Sim, eu tô com uma câmera nova E hoje vai ser um vídeo um pouco mais daily vlog Num formato mais mostrando meu dia Não tem um tema específico Vou gravar tudo aí pra vocês e o que acontecer, aconteceu Comer cabelinho, tá bom? Fiquei duas horas na rua no meu cabelo Gente, a gente tá almoçando aqui E olha a diferença do prato de uma pessoa que não tá malhando E uma pessoa que está, está na vida fitness Esse é o meu prato Olhem bem, tá vendo? Tá até saindo fumaça aqui, ó É um prato que não é fitness Mas aqui tem uma saladinha também, ó Pra dar uma disfarçada Uma disfarçada amenizada na situação E agora esse é o prato do Reinaldo Não um prato absurdo Aqui é frango, arroz integral, mandioca cozida, entendeu? Meu negócio é porque eu tô de dieta, mano Eu tô voltando O que é que foi? Você quer comer? Ela quer comer, ela também é fitness Você pode perceber que ela latiu pra mim, pro frango E não pra você, pro hambúrguer Ela também é fitness Pô, Belinha, olha aqui, velho Olha isso, que delícia Aí, ó, ela quer a minha saudade Ela quer a saúde A gente tenta ser fitness Aí aparecem os negócios desse, velho A gente já começou aqui a fazer as coisas pros vídeos do Instagram Sabe aqueles videozinhos que vocês veem Que tem, sei lá, 10 segundos, 15 segundos Que vocês acham que, tipo, é muito fácil de gravar? Só a gente sabe o peso que foi carregar essa melancia Gente, vocês já viram? Vocês não tão tendo noção pelo vídeo, tamanho dessa melancia Não, aqui, essa é metade dela Ela é muito pesada Nossa É um vídeo de 24 segundos que vocês vão ver no Instagram No início de duas horas de gravação Vai demorar duas horas de gravação, exatamente Gente, olha aqui Ó como é que já tá a melancia Já tá praticamente vazia já, ó E aí, Ana? A minha tá um pouquinho mais cheia, né? Mas eu tô usando uma estratégia diferente Que isso, a sua tá lotada ainda Mas primeiro, eu tô degustando também Porque melancia é muito bom Ah não, faz sentido, faz sentido Muito bom E aqui vai pro sucão, ó Vai cair tudo junto? Nossa, Deus Olha isso Na minha cabeça cai muito mais coisa Eu já tô cheio de melancia, gente Almoçou, eu já tava cheio Mas olha aqui Tanto de melancia que ainda tem pra comer Eu tô comendo muito melancia Véi, é muita melancia Isso aqui tudo vai pro sucão, ó Vai fazendo Vai comendo Enfim, vou acabar aqui Porque senão a gente vai acabar só de noite, né? A gente acabou de cortar a melancia ali agora Estamos esperando só o Gui acabar de tomar um banho Pra ele ajudar a gente a gravar a cena Enquanto isso O Reinaldo me desafiou aqui Pra uma partidinha de Clash Royale Pra quem não sabe A gente joga Vamos começar aqui, então Ei, Reinaldo Vamos mostrar o resultado aqui, ó Brenner Vitória Vencedor Contra o Reinaldinho O que você tem a dizer? Mano, que raio, mano Isso foi uma situação totalmente atípica Atípica? Totalmente atípica Atípica? Vamos lá gravar esse vídeo Vamos chamar o Gui O nosso dia hoje não vai ser vídeo pro YouTube Vai ser vídeo pro Instagram E o Daily Vlog no nosso dia a dia É, no caso esse Daily Vlog que vocês estão vendo aqui Vai ser pro YouTube Mas pro meu canal Então é nóis Daqui a pouco eu volto com vocês Gente, a gente acabou de gravar aqui O vídeo da melancia O Gui ajudou a gente, né Gui? Sim Salvou Olha o resultado Como é que ficou Mostra ali Ô Tem o cara comendo a melancia lá dentro, velho Mano, eu juro Isso aqui tem que ser aderido pra vida, mano Isso aqui é algo que tinha um capacete Eu fico pensando Uma pessoa saindo na rua assim Isso é difícil Sabe quando você quer aparecer? Que sua mãe fala assim Você quer aparecer? Bota a melancia na cabeça Sempre fala Vai, tenta colocar Meu Deus Meu Deus Cabeça de melancia Olha isso, velho Sabe aquele DJ Marshmello Que tem a cabeça de marshmallow? Esse é o DJ Melancia Faz uma dancinha Faz uma dancinha Ficou muito doido, velho Isso aí a gente gravou tipo assim Com 10 segundos Mais que uma hora pra fazer É, mas demorou pra produzir ele Então se você pensa que esses vídeos do Instagram É fácil, não é fácil não Então agora a gente tem mais uns 3 vídeos pra gravar pro Instagram Bora, bora Bora, bora Gente, a Belinha saiu correndo atrás de um quartinho aqui do nada Belinha, que isso, velho Você tá achando que você é cachorrinha de caça? Do nada, velho Gente, o que que acontece? Aqui onde o Ronaldo mora É um lugar que tem muito mato em volta Então tem muitos animais aqui que são selvagens, né, Reinaldo? Tipo assim Era um quartinho Mas ele subiu até a porta da minha casa Você que pega A gente tá gravando um vídeo com a melancia aqui Comendo e tal, eles sentem o cheiro, não sei Beleza Aqui é o negócio Você pega 3 e coloca 2 na mão Aí a que tem um a mais Você joga pro lado de cá, pra cima Tipo assim, ó E aí assim que ela sai da sua mão Você joga da mão esquerda pra cá E aí quando a sua chegar no ar Vai cair uma aqui E aí você já joga essa de cá E vai Pra ter ela livre pra pegar que tá no ar Pra pegar que tá no ar Joga mais pra cá Joga mais pra cá Ô Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar um desafio pra você então, Branninho Semana que vem o desafio que eu vou propor pra você Você tem que tá fazendo 5 5 sequências Então vai lá Sem ver a demonstração, hein Faz uma sequência É complicado isso Não, realmente Você foi o que chegou mais próximo da realidade A gente ainda tá ruim Vamos fazer o seguinte Uma semana de treino Uma semana de treino Semana que vem a gente vê Quem que vai tá conseguindo fazer mais sequências Mais sequências Fechou? Justiça Fechou? Então justo Então essa semana vai ser minha semana de treino de circo Vou ver vídeos no YouTube No Circo de Soleil Se bem que eles não devem fazer isso, né Tutorial Tutorial no YouTube Como fazer malabarismo Fala com 10 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 Porque eu vou amassar as frutas tudo Gente, acabamos de gravar agora Os vines, né É como se fosse vines, né Gui? É um vines É um vines Adaptado Adaptado Ficou muito legal Eles vão sair no Instagram do Reinaldo Então fiquem atentos aí Que vocês vão ver Vai ser muito legal Né, Belinha? Opa Quer tomar um banho agora no ping pong? Você tem certeza? Véi, você sabe que no ping pong eu sou rei, né Eu sou rei Vão lá então 1 a 0, Guilherme Onde tá, então? Foi maldoso ali Foi maldoso É muita bagagem É muita bagagem Nossa Beleza O Guilherme tenta jogar na maldade, Breno Tentou jogar na maldade Joga no erro dele Não tem essa O que que acontece? Maldade aqui não prevalece Que isso? Tome Tome Beleza Quanto tá? 3 a Eu fiz 3 Eu sei Ou se eu já não lembro Fala o seguinte Quem fizer ganha Ponto de ouro Justo Justo então Vá lá Pera aí, velho Vou dar mais uma chance pra ele Porque assim é fácil demais, né Vá lá Mais uma chance Você quer mais uma? Só pra terminar? Desisto Entendeu O Guilherme é melhor que eu no ping-pong Isso eu não posso negar Mas eu sou melhor que o Reinaldo no Clash Isso é ping-pong não No ping-pong o Reinaldo ganha também Ah, agora os dois, ó Eita, soltou Ele foi arredar e quebrou a mesa Gente, então agora chegou a hora de eu ir embora Despedir desse meninão aqui, ó Reinaldo, até mais, mano Tô indo embora Na verdade, ele vai me levar, né Tô despedindo um pouco cedo Então tchau, casa do Reinaldo Se preparem que eu vou gravar muito vídeo pra vocês Enquanto esse meninão faz o shake Tentando É, mano, é que eu falei Vocês viram a alimentação ali no início do vídeo Frango, arroz integral, isso aqui Que que é isso aí? Whey Whey protein? Whey protein Proteína Parece um leite com achocolatado Pô, você vai ter que se lidar Tem uma assidura É mesmo, é ruim? Como é que é fundo, mas comparado com achocolatado Não é uma coisa, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau